Olha só o tamanho desse lugar. Olha que ambiente bacana que é climatizado e você encontra aqui no Hobby Boliche. Essa é uma época do ano em que as empresas, as escolas buscam por um lugar para fazer a confraternização. Sem dúvida nenhuma, esta é a melhor opção. Tá vendo só? Logo aqui atrás fica a sala de karaokê. Agora aqui do meu lado ficam também as mesas de bilhar. Se você gosta desse jogo, são três mesas preparadas para você vir com a sua galera aqui. Vai ser com certeza muito divertido. Agora mostra só, Eduardo, aqui. São as pistas de boliche. Gente, é garantia de diversão, sem dúvida nenhuma. Agora tem promoção. Na terça-feira, a cada hora que você jogar, você pode escolher. São quatro refrigerantes lata ou cerveja Long Neck. Quatro cervejas. Agora na quinta-feira, a cada hora também que você jogar, você pode escolher as porções. Batata ou pastelzinho. E no último domingo do mês, é a hora em dobro. Para mais informações, tem o telefone ao 3233-7406. Aqui no piso L3 do Boulevard Shopping fica o Robin Boliche.